Olá, students! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Pessoal do oitavo ano, presta atenção no que eu vou falar agora. Na semana passada, nós aprendemos a fazer o futuro simples em inglês com o auxiliar will. Lembra disso? Espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer uma outra forma de futuro com o going to. Let's go! Então vamos lá! Na semana passada, vocês aprenderam que com o auxiliar will, o verbo que vem depois dele vai automaticamente para o futuro simples. Ele vai flexionar-se automaticamente. E é utilizado para promessas, possibilidades, etc. Quando você não tem muita certeza de que aquilo vai realmente acontecer ou não. Já o going to, você vai utilizá-lo quando você planeja algo que está quase certo ou você tem certeza, entre aspas, de que essa ação futura vai acontecer. Por que eu digo entre aspas? Porque por mais que nós estejamos certos de que algo vai acontecer no futuro, pode ser que aconteça ou não. O futuro não está aí nas nossas mãos. Tá certo? Então vamos ver como que fica a estrutura da frase. Tá bom? Então, primeiro eu vou precisar do sujeito mais o verbo to be. No caso, aí vai ser no simple present. Então nós temos como flexões do verbo to be. Ou is, ou o am, ou o are. Depois nós vamos somar com o going to mais o verbo no infinitivo. Aí eu volto para lembrá-los de quando que o verbo está no infinitivo. Em inglês, ele está no infinitivo quando ele vem com o to antes dele. Certo? Em português é quando ele termina em ar, er ou ir. Só que, como eu já utilizo aqui o going to, então eu vou utilizar o verbo principal da frase. No infinitivo, mas sem o to. Para não ficar dois to na hora de você falar. Tá bom? Olha essa frase aqui, ó. I am going to have an exam tomorrow. Eu terei uma prova amanhã. A pessoa tem certeza de que vai ter essa prova amanhã. Por isso que utilizou o going to e não o auxiliar will para expressar o futuro simples, nesse caso aqui. Tá bom? Vamos lá. Para fazer a forma negativa, eu sigo a mesma estrutura do verbo to be que vocês já estão aí mais carecas do que eu de ver na sala de aula. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, o sujeito mais o verbo to be mais a partícula de negação not, o going to e o verbo no infinitivo sem o to. Como que fica no exemplo? Lembra que eu tinha dito I'm going to have an exam tomorrow? Agora eu vou colocar o not depois, ó. I'm not going to have an exam tomorrow. Ou seja, eu não terei prova amanhã. Tá tranquilo? Espero que sim. Então, vamos para a forma interrogativa, que também segue a mesma estrutura do verbo to be. O velho amigo de vocês, o verbo to be. Qual é a estrutura? Lembra que com o verbo to be, para nós fazermos uma frase na forma interrogativa, eu pego o verbo que vem depois do sujeito e coloco antes, pronto, a mesma coisa aqui. Você não vai fazer nada de diferente. Então, vai ser o verbo to be mais o sujeito mais o going to e o verbo no infinitivo sem o to. Olha o exemplo aqui, ó. Am I going to have an exam tomorrow? Eu terei prova amanhã? Então, perceba que a mesma frase eu coloquei na forma negativa e depois na forma interrogativa. Então, é muito simples. É só uma questão de memorização, tá bom? E eu sei que vocês vão praticar bastante em casa depois dessa aula. Presta atenção nesse quadro aqui, pessoal, porque eu tenho nesse quadro tudo o que eu acabei de explicar para vocês, tá vendo? A forma afirmativa, a negativa e também a interrogativa. Tá tranquilo até aí? Já sabem, né? Se tiverem qualquer dúvida, é só correr lá no YouTube, colocar a sua dúvida que rapidamente eu vou responder para vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal. Já sabem como é o esquema. É só pegar aí a câmera do seu celular, aponta para a TV e automaticamente você vai ser direcionado ou para um game ou para uma pequena prova sobre o conteúdo. Lembrando que geralmente eu coloco game porque vocês gostam, né, de jogar. E esse jogo, ele sempre é a respeito do conteúdo que vocês estudaram. Então, vê que massa. E outra coisa, quando vocês respondem lá, eu recebo automaticamente a resposta de vocês. Então, não esqueçam de colocar o nome da sua escola e o seu nome completo, tá bom? Porque assim nós vamos saber quais são as escolas que estão assistindo mais aula, que estão mais participando e etc. Desejo uma excelente semana para vocês. Bye, bye, students!